Fala galera, aqui é o Panetone, olha só, estou de volta com o Far Cry Primal E agora, voltando exatamente de onde eu parei da última vez, eu tinha parado ali, naquela vila Vou continuar agora porque eu preciso matar a Batari, a líder dos Wenja Eu já matei o Wu e agora falta a Batari, não sei o que vai acontecer Eu tenho que seguir essa estrada aqui e encontrar os Wenja que eu libertei lá fora do templo da Batari Então, se vocês olharem no mapa aqui agora, eu vou fazer essa estradinha aqui e vou encontrar a galera aqui Vamos lá então, bora, 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 Panetone Bora que o bicho vai pegar Eu estou bem emocionado que eu estou chegando no fim do Far Cry Primal Não sei se é realmente o fim, né? Vamos ver A música já começou bem pesada Ó, templo de Batari Vixi Vixi Eu acho que por enquanto está, é não, por enquanto está salvo, está tudo salvo Vamos encontrar meus amigos ali E aí, galerinha Tudo bem com vocês? Obrigado, minha gente Como é que eu vou entrar lá? Corte as cortas de suporte do obelisco Eita É só fazer assim, ó? Ah não, tem que cortar mesmo Cortei Eita O que é aquilo ali? Nossa, tem gente ali, velho É agora que vocês me avisam? Tipo assim, agora? Ah Eu acho que isso aqui vai matar geral, ó Eu acho que isso aqui vai matar geral, cara Ah não, é só... Ah, não, eu tenho que conter os guardas, tá bom Eu achei que a pedra fosse cair em cima deles Eu juro que eu achei que isso ia acontecer Vamos jogar fogo neles Fogo nesse nosso amigo Ó, fogo Fogo em você, amigo Vamos matar você Ó o cara pegando fogo ali e morreu Finalmente morreu, nossa, demorou pra morrer Aquele ali, ó, aquele ali, ó Bimba É chote Falta o último ali no fundo, hein E aí Ah não, tem mais gente vindo Ah, eles estão empurrando a pedra Eu só preciso matar geral Essa é minha função, matar geral Chamar uma pessoa certa, ó Headshot Esse aí, ali, 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 ali Pum, headshot Cadê, 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 cadê? Ali em cima, ali em cima, ali em cima, ali em cima Opa, 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 opa Headshot Ó o outro ali, ó o outro ali Vindo, 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 vem Vem, amigo Ai, caraca, eu não consigo pegar ele ali Ah, agora foi Nossa, vambora, velho Vambora Deixa eu chamar a minha fera Vamos partir pra porrada, velho Nossa, eu tô com a máscara Sensacional Pimba Pimba Ai, droga, errei Pimba, errei também Ei, caraca, a pessoa fugindo ali é realmente complicado Mas vamos lá, vamos invadir Vamos invadir geral Falou, galera Falou, galera Todo mundo fica com medo da máscara Olha só que animal Toma você Toma você Nossa, isso aqui vai ser um massacre, velho Isso aqui vai ser um massacre maravilhoso Toma na garganta Olha a música, velho Roda, hein Volta aqui, mano Toma Falou, hein Falou, hein Fala aí, gente Cheguei Cheguei com lança Vou empalar geral Eu tô errando todo mundo Cara, tá todo mundo com medo de mim, velho Caraca Toma você Cadê o outro? Tá aqui Morreu também Ih, rapaz O planetão tá muito feliz agora Nossa Vamos pra cima, velho Vamos pra cima Eu tô tão emocionado que eu tô errando As minhas lanças Bora, tigresa Vem comigo Vamos Vamos dar porrada, velho Invada o templo de battery Já tô invadindo Vamos nessa Carai, que susto Ah, tirou minha máscara Eita, vai ter um eclipse agora Como assim, velho? Sua fera não pode segui-la aqui Você pode chamá-la mais tarde Ai, caraca É sem a minha fera Ah, não Ela tá aqui comigo Não, mas é melhor Melhor deixar ela longe de mim E aí, battery? Toma Na cabeça Toma na cabeça Ai, 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 ai Nossa senhora Que dano foi esse Que ela me deu, cara? Nossa Que absurdo Será que eu posso botar fogo na Nas coisas dela ali, ó Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Vamos tentar Ela vai ficar ali atrás A gente vai ficar brigando de sniper É isso mesmo? Ah, não, battery Deixa eu ir aí, velho Vamos resolver isso aí Que nem como eu resolvi com o U Vai, bora Eu não consigo, velho Eu não consigo invadir lá Será que é só eu botar fogo Nas piras dela? Então tá bom, vai Botar fogo aqui Caraca Olha essa flecha dela, mano Que que é isso? Não é possível, cara Olha lá Caraca Meu Deus Como é que eu vou matar ela, velho? Olha lá Mano Vai ter que ser na base da flecha mesmo Tá bom Você vai enfrentar o Panetone, cara O cara mais fodão com flecha do mundo Ai, caraca Depois de você, battery Depois de você Nossa Gente, que que é isso? A flecha nem sai direito dela Eu vou jogar Vou jogar coisa em você aí, fia Toma minhas, minhas abelhas em você Toma minhas abelhas aí, ó Ih, garotas Mais Nossa Olha esse chame de abelha na battery Toma, filha Nossa senhora Que coisa mais Dá pra fazer mais? Dá, 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 dá Caraca Ela parou de perder dano Ela parou de perder vida Vamos esperar um pouco Alguma coisa Ah, eu sabia que alguma coisa ia acontecer Olha isso Caramba Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Toma Vamos chamar meu tigre Cai fora, mano Cai fora, mano Ó, eu não vou libertar esse tigre aqui, não Ó, tem uma galera vindo por ali, ó Toma Toma, filha Meu, e vai começar a vir gente mesmo É isso? É isso mesmo? Caraca Olha esse gigante, velho Nossa Senhora Eu tenho que ficar longe da mira da battery Eu vou libertar aquele tigre que tá ali, velho Pronto Ferrou, ferrou muito Ferrou muito Toma Batari Você lembra das minhas abelhas, senhorita battery Cadê, 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 cadê Vem cá, vem minhas abelhinhas Vem cá, vem Vou tacar ali, ó Vem cá battery, vem, 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 vem Tá tomando, tá tomando, tá tomando dano Tá tomando dano Vamos subir aqui Tá gostando das abelhas? Toma mais algumas, vai Toma mais algumas Mais algumas, mais algumas Mais algumas, mais algumas Toma Pimba Nossa senhora Essa aí tá sofrendo, hein Só que eu tô achando que ela, ó Tem uma hora que ela para de levar dano, cara Porque eu acho que começa um quick time event aqui, ó Nossa senhora Quanta gente Caraca Velho Minha tigresa Volta, tigresa Volta, volta Volta que eu vou ter que matar um por um aqui Toma Sai, mano Toma Deixa eu me curar, deixa eu me curar, deixa eu me curar Ai, tem um tigre aqui Toma Toma Vem cá, vem, vem cá Toma 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 Caraca Apaga fogo, apaga fogo, apaga fogo, apaga fogo Isso, garoto Sai daí, mano Batari Eu só tenho mais duas coméias pra você Ei, garota Toma Ó, tá vindo mais gente agora Agora eu vou chamar o meu urso Ah, não, não, não Aquele cara não, aquele cara não Aqueles ali, ó Nossa, olha o tamanho do meu urso, velho Nossa senhora Toma 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 Nossa, esse meu urso é muito top, cara Matando geral Cadê os outros caras, cadê os outros caras Ali é o urso Bora, 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 bora Partiu Nossa senhora Isso aqui tá Tá uma coisa mais linda Vem cá, urso, vem cá, urso Vem cá aí Peraí, peraí Tó, tô Carne pra você Coisa linda Eu paro no meio da batalha pra dar carne pro meu urso Não tem problema Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó o cara aqui Ai, 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 ai Calma, panetone Deixa, deixa, deixa o urso Resolver o pepino Isso, garoto Agora, última coméia pra você, Batari Toma Tá gostoso aí, Batari Ih, garoto Toma Ai, caraca Eu não tenho mais, eu não tenho mais cura, véi Eu não tenho mais cura Vamo lá, urso Vamo lá, vamo resolver, vamo resolver o assunto Vamo pegar isso aqui Vai lá pegar geral Só tem essa galera vindo aqui? Nossa, meu urso tá pegando fogo, gente Ah, a Batari veio aqui Caraca Eu matei a Batari Como assim, velho? Ela Gente Ei, caraca Caraca Que vitória sensacional Isila, Batari As cinzas Vitória E aí, Diviges linda, maravilhosa Só olhando, observando tudo de cima Nossa, gente Que linda que foi essa vitória E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? Ah, não toma isso de novo, não, velho Não, não Pá E aí, irmão? Ah, Itakara Tá ficando doidão de novo, mano Não aprende que não é pra tomar esse negócio Zoado Acordou bebaço aqui no meio do nada Templo de Batari Concluído Concluído Com maestria Maestria Maravilhosa Pontos de habilidade Ganhos Que coisa mais bonita E aí, Itakara Que coisa mais bonita Bom, galera É isso Eu finalmente Derrotei a Batari Derrotei o U Mas, peraí Onde é que tem os créditos finais do jogo? Pois é, pessoal O Far Cry Primal tem um esquema diferente de final Eu tenho ainda algumas missões secundárias pra fazer E elas incluem o Da Que é aquele personagem, o Dan Que eu encontrei É... Perto da fortaleza lá do U Né, antes de derrotar o U E tem também esse outro cara aqui Que é o Roxane É... Que também é do Zizila Eu tenho que fazer ainda algumas missões secundárias com ele Vocês veem que eu ainda tenho bastante coisa pra desbloquear Aqui no meu jogo Então, eu decidi fazer o seguinte, galera Pra terminar e chegar nos créditos finais Eu vou fazer as missões deles em live stream Pois é Panetone faz sempre que não faz live Então, eu decidi fazer live pra terminar de vez com o Far Cry Primal E essa live, galera Vai acontecer na próxima segunda-feira No horário da publicação Que geralmente seria a publicação desse vídeo Tá bom? Então, eu vou vir pra cá Eu vou abrir uma live stream de Far Cry Primal E a gente encerra de uma vez por todas Essa maravilhosa sequência aqui Que foi uma das mais legais que eu já trouxe Não só no meu canal Mas um dos jogos mais legais de trazer realmente em vídeo Beleza? Então, se você gostou desse vídeo aqui Deixa aquele joinha gostoso Compartilha com seus amigos E não esquece de comentar aqui embaixo Qual jogo do Ubisoft você quer ver aqui no meu canal Logo depois de Far Cry Primal Então, eu espero vocês na próxima segunda-feira Pra uma live stream especial Com o final de Far Cry Primal Beleza? Nos vemos então na próxima Valeu!